Bom, criei hoje, Rose minha querida, criei hoje esse espaço e prometo fazer mais vídeos com vários temas a respeito do que as pessoas me perguntam. Muito interessante o que eu quero falar com vocês a respeito de relacionamentos, não é verdade? Como que a vida é engraçada? A gente se apaixona por uma pessoa, essa pessoa se mostra ser um príncipe ou uma princesa, no início é tudo maravilhoso, a pessoa tem até vergonha de comer na sua frente, não é? E você se encanta com essa pessoa, você se apaixona, você diz que aquela mulher ou aquele homem é a pessoa para a qual você vai entregar o seu coração, a chave do seu coração. Então sobre isso, a pessoa me perguntou uma questão muito importante, olha aí, está vendo? Nada é por acaso. Não é Adriane? Então vamos lá, essa pessoa me perguntou o seguinte, olá Rodrigo, ela não vou falar o nome, obviamente, para preservar. Olá Rodrigo, falo do Rio de Janeiro e estou vivendo um relacionamento há dois anos. Conheci essa pessoa e ele se mostrava ser uma pessoa encantadora, uma pessoa na qual eu me apaixonei. Essa pessoa era um homem cortês, alegre, divertido. Muito legal, saíamos para as baladas aqui no Rio, nos divertíamos bastante, cachoeira no final de semana, praias e era uma alegria. Até que eu identifiquei e disse que esse homem era um homem da minha vida, que eu havia pedido tantas vezes em tantas cartas que eu fiz para o futuro. Olha que legal. Porém, de seis meses para cá, ele se mostrou ser uma pessoa totalmente diferente do que ele era. Agressivo, bebe demasiadamente, fuma, coisa que ele não fazia antes, e me agride o tempo todo. Me agride com palavras, me agride com verbalmente e me ameaça. Na verdade, ele faz com que eu seja vilã e ele, o santo, que precisa de um tratamento espiritual e que precisa também de um tratamento psicológico. Ele me bloqueou, ele pediu para que eu, que nós ficássemos felizes, ele pediu para que eu e ele saíssemos das redes sociais. Não tenho mais Instagram, não tenho mais Facebook, porque ele disse que as pessoas estavam atrapalhando o nosso relacionamento. Olha que interessante. Bem, te peço uma ajuda, porque eu não sei o que fazer se eu continuo. Por que ele mudou? Bom, meus queridos, interessante isso, né? Bom, quem me conhece, sabe, aí que eu falo muito a respeito disso, que na verdade, ninguém muda. Pessoa é muito complicada. Eu vejo pessoas com crenças limitantes, inclusive a respeito de dinheiro, que me chegam dizendo o seguinte, Rodrigo, a pessoa ganhou um determinado valor, a pessoa ganhou um cargo e essa pessoa se transformou. Você que sabe, que está comigo, sabe muito bem que isso é uma crença limitante, que na verdade o dinheiro não transforma ninguém, ele potencializa aquilo que a pessoa é. Portanto, é muito importante que você entenda o seguinte, as pessoas, elas têm o poder de sim, de mudar. A gente consegue mudar as pessoas quando o amor é verdadeiro, porque essa força é muito forte. A gente, o amor verdadeiro, ele transforma, ele renova, ele salva, ele reconstrói, tudo isso é verdadeiro. Esse é o poder do amor, isso que você tem que entender. Contrário, isso não é amor. Isso é outra questão. Que questão é essa? Bom, no caso dessa nossa colega, que enviou esse e-mail, é muito importante a gente observar uma coisa. Por que que a pessoa mudou, devido ao fato, pelo que ela contou, se transformou e pediu para que os dois, em comum acordo, saíssem, né, deixassem as redes sociais, e essas redes sociais estavam atrapalhando o relacionamento deles. Bom, eu acredito o seguinte, como que você, uma rede social vai interferir? Isso pra mim, na verdade, sendo bem claro aqui, e olhando todo o contexto da história que ela colocou, algumas coisas aqui que não valem, eu não vou comentar, são muito pessoais, a pessoa já tinha o hábito da traição, a pessoa já tinha o hábito da infidelidade, já estava com ela presente. A ideia dele pedir para que ela saísse das redes sociais, e ele também, foi uma forma dos dois o quê? Se apaziguarem, dele mostrar que ele, na verdade, vamos esquecer os outros, as fofocas, na verdade, você não precisa saber o que que fulano está dizendo a meu respeito, se alguém tirar alguma foto comigo, você não vai ver, porque eu também não tenho rede social e nem você, então, o que colocarem ali, está percebendo o jogo, nesse caso aqui, o jogo mental que essa pessoa está fazendo com ela? Invertendo, e na verdade, quem é o culpado é ela, porque ela tem as redes sociais, ou porque ela, na verdade, tem essa situação, ou tem amizade com isso, com aquilo. Na verdade, você tem que sair, tomar decisões na sua vida. Eu entendo o seguinte, você não quer mais ficar nas redes sociais? Concordo, as redes sociais, às vezes, pode te tomar um tempo, mas quando isso toma um tempo? Quando você tem um foco, quando você quer ganhar dinheiro, quando você quer conquistar alguma coisa, você realmente precisa estar focado, e você precisa ter disciplina. Disciplina para quê? Disciplina para saber que você, vamos dizer, você tem uma hora para você verificar as redes sociais, ou duas horas, se for o caso, se você estiver em algum grupo, como o nosso, poderamente positivo, enfim. Então, você vai, verifica o que está acontecendo, a situação se encoraja, ótimo. Isso é sadio, isso é sadio. Agora, você se bloquear totalmente, você deixar de viver para uma outra pessoa, isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento, isso é ditadura. E ninguém gosta de uma ditadura, em que você, na verdade, passa a viver a vida sobre as ordens de outra pessoa. Então, meus queridos, essa pessoa, no fundo, no fundo, ela nunca mudou. Ela sempre foi a pessoa que era. Por que que ela se transformou? E o príncipe virou um sapo, sabe, a Cássia Heller? Por que isso? Na verdade, meus queridos, acredite em uma coisa. A pessoa, quando ela muda, ela muda de forma verdadeira. Nós mudamos porque o amor, porque eu amo você, e o amor tem um significado muito grande. Eu respeito você. Se eu respeito você, eu te amo profundamente. E eu vou respeitar cada momento, cada palavra. Eu vou estar ao teu lado, porque eu vou ser seu companheiro. Ou vou ser sua companheira. Eu vou estar ao seu lado, porque eu quero crescer junto com você. Não é nenhum atrás e nem na frente. É um ao lado do outro. Isso chama-se relacionamento. Se você nunca viveu isso, é isso que se chama. Relacionamento é assim. Relacionamento, a gente vive um com o outro. Um do lado do outro. Não existe ninguém na frente e nem atrás. Isso não é relacionamento, isso é competição. Isso é uma competição desleal, porque na verdade você não pensa no outro. Você pensa em você, e nesse caso você não está utilizando, vamos dizer, aquelas técnicas que eu digo que você tem que amar em primeiro lugar. Na verdade você está deixando que o ego, o egocentrismo, seja o seu aliado. Seja em primeiro lugar. Você não escuta a voz do coração, a voz que emana e transmuta amor. Você escuta, na verdade, o seu ego. Você escuta o seu orgulho. Então você diz que você merece o melhor. Isso não é companheirismo. Isso é outra coisa. Isso não vem. Isso não vem do amor. Portanto, se você está em um relacionamento parecido, repense. Repense nas suas escolhas. Todos nós temos escolhas. Se você disser pra mim, ah, eu não tenho escolha, como a nossa colega colocou aqui no final, eu não tenho escolha. Tem escolha sim, minha querida. E tem, meu querido. Você tem escolha. Você tem uma escolha. Você faz escolhas diariamente na sua vida. Você escolhe estar aqui comigo. Você escolhe assistir a novela. Você escolhe às 11 horas estar assistindo e tendo um encontro com a Fátima Bernardi, se você quiser. Depois de tomar o café da manhã com a Ana Maria Braga. Você tem escolha. Ou você tem escolha de estar, o que é, estudando, fazendo um concurso. Ou enviando currículos pra determinadas empresas. Ou até mesmo fazendo um curso, um treinamento. O que for, você tem escolhas na sua vida. Você escolhe ficar na cama ou você escolhe sair da cama? Você escolhe, sim, hoje eu não quero, eu vou desistir, eu vou sair desta depressão. Eu vou dar a volta por cima. Você tem escolhas. Sim, todos nós temos. Se alguém te disser ao contrário, que você não tem escolha, essa pessoa está mentindo. E você também está mentindo pra você mesmo. Cuidado com as mentiras que você conta pra você. Cuidado com a forma que você age na sua vida. Cuidado também com aquilo que você quer enxergar. Às vezes, meus queridos, é muito importante que você... Eu posso ler um texto, ter uma interpretação, você pode também ter outra. Mas aquele texto, ele vai se manter fiel. Cabe a você, ao leitor, interpretar. Então, é muito importante que você observe isso. Que verdade que você está levando pra sua vida. Será que você está criando uma falsa expectativa? Na verdade, você está, vamos dizer, pintando ali uma imagem de uma pessoa que nunca vai ser aquela que você gostaria. Essa pessoa, ela falou, ela me enganou. Eu não digo que ela te enganou. Eu digo o seguinte. Que, de alguma forma... De alguma forma, você deixou isso acontecer na sua vida. É triste falar isso. Mas encare com uma questão. Encare o seguinte. Que você está pronto para recomeçar. O recomeçar é dado pra você, é dado pra mim, é dado pra todo mundo. Como as 24 horas do dia. Recomeçar é importante. Recomeçar é não perder as forças. É acreditar em si mesmo. É acreditar no Criador. É acreditar que você é capaz de dar a volta por cima, independente da situação. Ame a si mesmo. Diga. Diga que você escolheu você. Você escolheu você no bom sentido. No sentido de que você se ama. Como? Como essa questão do amor próprio está muito em alta. Mas o que às vezes as pessoas pregam e que muitas pessoas interpretam é o seguinte. É que eu tenho que ser egoísta. Eu não posso pensar no próximo. Eu só posso pensar a si mesmo. É muita confusão a respeito dessa questão de amor próprio. Mas eu vou te dizer o que é a essência do amor próprio. Quando você se ama, você sabe o que é o amor. Você não aceita esse tipo de situação. Você não aceita que uma pessoa determine pra você que você tem que sair das redes sociais. Porque pode estar tendo uma interferência. Uma inveja. Na verdade, cuidado com isso. Cuidado com a pessoa que te poda. Cuidado com a pessoa que te bloqueia de tudo. Cuidado com a pessoa que quer te tirar do mundo. Cuidado pra ir. Cuidado com isso. Cuidado com a pessoa que você tem que sair das redes sociais. Então, meus queridos, essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Saiba que você pode, sim, recomeçar. A qualquer instante. Não importa onde você parou. O importante é recomeçar. E amor próprio significa que você sabe o que é o amor. E quando a gente sabe o que é amor, é a mesma coisa que quando eu estou focado, eu quero alguma coisa. Então, eu digo que eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero pra mim. E eu quero o melhor. Eu quero mais. E eu sei que eu vou conseguir. Portanto, se você acredita no amor, saiba que o amor é diferente de ditadura. O amor não é uma ditadura. O amor é liberdade. O amor é parceria. O amor é respeito. O amor é união. O amor é solidariedade. Isso é o amor. E eu te digo mais. Todos nós, independente da idade, independente da sua situação social, cor, raça, sexualidade, o que for, todos nós podemos amar. Nunca deixe de acreditar no poder do amor. Gratidão, meus queridos. Se você gostou, curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal. A descrição desse vídeo está aí. Se você quer fazer um treinamento comigo, manter o foco, entre, compartilhe e veja aí nas redes sociais o que eu estou falando sobre o programa Mente Positiva. Quer conhecer os aplicativos a respeito de afirmações positivas? Entre na Google Play e procure Rodrigo Vitorino. E sim, hoje, como vocês verem, é o primeiro divã de Rodrigo Vitorino. Então nós vamos fazer mais vídeos a respeito desses temas. Gratidão, meus queridos, felicidade, paz e bem. Namastê.